A primeira proposta foi, os marimbondos do MPLA chamaram esses ativistas, deram dinheiro nesses ativistas e pediam para eles fazerem uma manifestação contra o presidente João Lourenço. Eles aceitaram, mas depois a tropa do João Lourenço veio também com dinheiro, meteu 10 milhões na mesa, eles viram, aqui tem mais, pegaram, venderam a manifestação. Ou seja, esta manifestação foi convocada por quais ativistas e de que zona são esses ativistas? Tem o Revu11, tem o Mutu Muxima e tem o David Salem. São esses que você acusa de terem recebido 10 milhões de quadros? Receberam e têm recebido sempre. Você tem certeza dessa acusação que estás a fazer? Temos certeza. Tens que comprovar aqui na Rádio 20 agora. E nessa proposta de viagem, estou já aqui a falar na primeira pessoa, o Mutu Muxima ligou para mim, me disse, Danais Cineutro, eu tenho uma fonte de viagem. Eu lhe disse, Mutu Muxima, que viagem é essa? Quem vai pagar essa viagem? Mutu Muxima, tira o meu nome dessa lista. Me disseste que essa viagem seria de uma associação que quer ajudar os ativistas, porque os ativistas estão a correr perigo em Angola. Afinal, é viagem de bandidais, é viagem de defender o povo angolano. Mentira dessa viagem. O presidente da república reagiu na sua página desculpando os ativistas, certo? Esperando também que outros ativistas venham ao público pedir desculpa. Você pediria desculpa? Eu estou nesse neutro, aqui onde eu estou, vi na rádio, estou aqui na rádio, saí da rádio, vou ir na praça vender sabão, vou ir na praça vender brilho de fregais de panela, vou ir na praça fazer aquele motruque, filha, vem comprar sabão que traz paz no lar. No bico duro, passa música de palhaços. E cantores como eu, no bico duro, o meu videoclipe não passa por eu falar verdade. Eu, Tanaice Neutro, um dia serei presidente desse país. Esse é o teu objetivo.